Olá, neste vídeo apresentamos a ideia geométrica do algoritmo Simplex, que consiste em caminhar de ponto extremo a ponto extremo adjacente do conjunto viável, melhorando o valor da função objetivo em cada iteração. Bom, esta região azul representa o conjunto viável de um PPL e este de vermelho é o vetor custo associado à função objetivo. Suponha que este problema seja de maximização, ou seja, quanto mais formos no sentido que o vetor custo está apontando, melhor será para a função objetivo. Então, dado um ponto extremo inicial, por exemplo, este, na primeira iteração vamos para este outro e na segunda iteração vamos para este outro, que é a solução ótima para este problema. Vale lembrar que os pontos extremos do conjunto viável são as soluções básicas viáveis, conceito que definimos na aula anterior. Bom, na próxima aula vamos ver como identificar que uma solução básica viável é ótima e, no caso de não ser ótima, como identificar qual direção pode nos levar a outra solução básica viável adjacente com o melhor valor para a função objetivo. Então é isso, bons estudos e até a próxima!